Oi, Bola, aula na escola, me liga pra vir sentar O que eu vou fazer se ela vem me dar? Ela é muito gostosa e eu não posso recusar O que eu vou fazer se ela vem me dar Senta, senta devagar, senta, senta devagar Senta, senta devagar, que é pra não se machucar Senta, senta devagar, senta, senta devagar Senta, senta devagar, que é pra não se machucar Bola lá na escola, me liga pra vir sentar O que eu vou fazer se ela vem me dar Ela é muito safada e eu não posso recusar O que eu vou fazer se ela vem me dar Senta, senta devagar, senta, senta devagar Senta, senta devagar, que é pra não se machucar Senta, senta devagar, senta, senta devagar Senta, senta devagar, que é pra não se machucar A bola lá na escola, me liga pra vir sentar O que eu vou fazer se ela vem me dar? Ela é muito gostosa e eu não posso recusar O que eu vou fazer se ela vem me dar? Oi, senta, senta devagar, senta, senta devagar Senta, senta devagar que é pra não se machucar Senta, senta devagar, senta, senta devagar Senta, senta devagar que é pra não se machucar A bola lá na escola, me liga pra vir sentar O que eu vou fazer se ela vem me dar? Ela é muito safada e eu não posso recusar O que eu vou fazer se ela vem me dar? Oi, senta, senta devagar, senta, senta devagar Senta, senta devagar que é pra não se machucar Senta, senta devagar, senta, senta devagar Senta, senta devagar que é pra não se machucar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danato E aí